Minha mãezinha querida, oh minha mãe adorada És a mulher da minha vida, minha santa imaculada Porque aqui neste mundo, quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quando a mãe vê um filho se preparar pra sair Ela fica apeiada, eles vão se divertir Em farra, em bebedeira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida, trate ela com prazer Lhe dê amor e dê carinho, não faça ela sofrer Não lhe troque por ninguém, só sabe o ralo que tem No dia que tu perder Alô, Zito Lindavo! Quem perdeu o amor de mãe, lembra e chora com saudade Porque mãe, só existe uma, que ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida, enquanto ela estiver viva Eu tenho felicidade Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu As tuas pernas cansaram Seus neus enfraqueceram Minha mãezinha querida És tudo da minha vida Presente que Deus me deu Ofereça essa canção Que eu escrevi com amor Meu amigo Ney Pra todas mamães do mundo E a mãe que me criou Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Rianzinho a boiador Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Rianzinho a boiador Quem gostou dá um gritão aí gente É de Craibas É Rian Por isso que eu trouxe pro palco Coisa boa Paulo José também Obrigado meu filho Todo mundo aí Meus artistas de Craibas Meus irmãos Obrigado de coração Agradecer mais uma vez Meu amigo Jadielso Do supermercado presente de Deus ikka 6 Boa Freddy Boa 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 Obrigado.